E aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai jogar Cadillac Dinossauros. É um jogo que eu joguei bastante na minha infância, podemos dizer que até foi um jogo que me transformou em um gamer. E eu fiz uma lista, não, 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 pera aí, vou explicar melhor. Eu agendei os dias das semanas, os dias das semanas das séries, o que vai acontecer. Eu falei meio errado, mas é o seguinte Toda segunda-feira vai ter Darksiders 2 Toda terça, Saints Row Isso aí é os detonados, tá? Quarta-feira vai ter Sleeping Dogs Quinta-feira vai ter Rayman Origins Que é um jogo que eu tô jogando e que eu gostei bastante Sexta vai ter The Walking Dead Sábado, Slender Que sai aí toda semana E domingo Domingo, jogos da minha infância Jogos que eu gostava de jogar E um deles é Cadillac Dinossauros Então vamos começar o jogo aqui E eu jogava no Mami Alguém lembra do Mami? Do CDzinho do Mami? É, então, eu jogava Opa Opa, peraí, peraí O que que eu fiz, mano? O que eu fiz? Peraí, pula, pula, pula Pula, pula Eu não lembro como insere o coin Eu não lembro Ih, fiz caquinha Não fiz não Não fiz Não sei Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Descobri Tá, aí a gente vem em seis Não, é cinco, cinco Enche a gente de crédito E push star button Que é o um Bom, temos os personagens aqui Tem o Jack Tem a Hannah Montana Tem o Musterfaga E tem o Mers Eu falei os nomes meio errados, tá? Eu gosto sempre de jogar com o Musterfaga Que é o Mustafa Então, vamos escolher ele aqui Como é que escolhe? Tá Descobri já Então, eu jogava ele no Mami Que era um CDzinho Que vinha um monte de jogo desse estilo Mesmo, 32 bits Wishcoat 2, 5, 13 Você tá interferindo aí Nossos negócios E meus homens vão lhe ensinar uma lição Então, vem Tome Tá achando? Vish Isso aqui vai ser muito fácil Tome Tome Eu tô jogando no emulador agora Eu não tenho mais o CD do Mami, tá? Pra quem se pergunta Tome 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 Isso aqui vai ser muito fácil Ah Eu dou uma voadora Vamos ver como é que é o especial dele Não Como é que era que dava o especialzinho Não, não era isso não É isso aí, ó Ó Sentiram, né? Vamos andando rápido In the building Tome, tome, tome Vamos destruir isso aqui Eu não vou fazer um detonado, tá? Esse jogo Todo domingo vai ser um jogo Que eu jogava bastante na minha infância E esse foi um dos que me transformou Em um gamer, né? Basicamente Eu joguei muito Já adorei esse jogo Umas 500 mil vezes Ó o carinha das facas lá Ele tem umas faquinhas, eu lembro Opa Falou Chaves É, o Chaves já morreu E agora Tome 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 Uou Tome Vem, vem, vem Quem vai vir? Tome 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 Ih, revólver Já era Vem, vem, vem Vem E esses gordinhos de hoje em dia É, foda, né? Foda Tá bom, já escutei Anda, filho Que isso? Caindo de um prédio Vem Quem vai vir? Quem vai vir? Vai vir um gordinho aqui Vem cá, gordinho Morre aí, mano Ih, eu tô atinando nada Quando acabou a bala no revólver O que a gente faz? Tome E quebra a cara dos outros Vem Vem Tome Pegar a comidinha aqui Oh, não Não vamos, não Oh, caralho Eu não consigo acertar Vem, Chaves Vem Tome É o Chaves bandidão As Chaves estão ficando Isso aí Pegar a comida aqui Pra gente conseguir Uma pontuação Uma granada Interessante Go, 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 go We creep Get away from that dino Get lost or lost É, o cara quer quebrar Mão dente, tu é louco? Ih, tá metendo um louco aí Ih, ele vai quebrar a cola Ele vai quebrar Ih, meteu um louco Ih, fodeu Tem um dinossauro no nosso cu Tome, então Tome granadinha Vem cá, dinossauro Falou, dinossauro Ih, tá pulando aí Ô, Goku Ô, Sayajin aí O cara não parece Sayajin? Fala aí Enquanto o nosso É um engenheiro A gente é engenheiro Se eu não me engano Tá, destruímos o dinossauro Ô, para de desviar Senão eu vou ter que apelar aqui Tome Esse golpe eu lembro que era bem apelão Ó, 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 ó É muito chuloso esse golpe Ó Vem, vem, vem Esse cara aqui fica desviando aí Tome Porra Tome, tome Tome Vem Vem, vem, vem Esse cara aqui é muito fácil Que isso Eu não vou nem morrer Porra Eu não consigo acertar ele Vem, 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 vem Uuuu Uuuu Nossa, acertei no ar Falou Vem, cadê Cadê Vem cá Não vai virar a Sayajin em 3, não A esposa tá muito fácil Tem nem ação, ó Só espancar ele E temos 3 minutos para derrotá-lo Ih, chegou uns neguinhos Chegou uns neguinhos Chegou uns neguinhos Falou Quem vai vir? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ih, tá atordoado Eu te ajudo aí Ô, o Chaves me batendo aqui Ô, o cara puxou uma pistola aí Ô, o Goku não usa pistola não O Goku é só no Kamehameha Ih, chamou Chamou aqui Chamou um zinhonho Chamou um zinhonho Aí, aí é difícil Ô Ih, eu vou morrer 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 Eu vou nada Aqui é Aqui é Comer uma rosquinha aqui, ó Um donut Opa, obrigado Duas granadas Isso vai ser interessante Vem Porra, errei Calma, calma, calma Tome Porra, errei as duas Aí, aí não dá Vem, vem Vem, vem, vem Não Olha a coisa mais legal Não vou fazer nada, hein Olha a coisa mais legal Quando acontece Você morre Tome Você vai pagar por isso Tome No estilo ainda Acabamos, hein Eu sou imitador de som Tá Eu amo a granada aqui Eu quero Obrigado Não dá pra pegar mais E acabamos a primeira fase Que isso Esse mortal pra trás I'm a bad Mambajama Não sei Não sei Nossos pontos A gente pode acelerar Acelerando Muitos pontos E completamos essa fase, né Ixi É, eu sou foda Eu sei The Swamp Forest Chegamos no Cadillac Na floresta aqui Porque, tá ligado Cadillac E um dinossauro É o nome do jogo Chegamos no Cadillac E Eu não quero deixar o game muito longo Mas Eu vou derrotar esse dinossauro Que tá me irritando já Tome E tu aí Tu tá Ajuda Tu tá 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 contra todo mundo aí Uou Acabou Acabou Tô muito foda Eu lembro que a gente não pode deixar ele Ele ser acordado Esse bicho Porque senão a porra fica séria Só lembro disso Não acorda o bichinho aí Não acorda ele Ninguém vai acordar ele Ixi Chegou Tá chegando uns mendigos Que acham que tem Uma arma boa aí Que nem atiraram nenhuma vez Claro Não acorda o bicho Filha da puta Eles querem acordar o bicho Vem cá viado Se esse bicho acordar Meu cu é comido Comido Oh não Não Nem vai Nem vai Não tu também não Falou Obrigado pelo dinheiro Olha os manos da faca Ah Merda 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 Não Não vai Tome Quem é o próximo Vem Vem E é tu Vem Tome Não foi Acordado Não foi Acordado Go 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 Tá Mas esse foi o vídeo Enquanto eu me despeço aqui Eu continuo jogando Muito swamp Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Vai ajudar a divulgar o vídeo E o canal Dá joinha em favorito aí Que me ajuda bastante E esse foi o vídeo Vou Tomar fogando aqui os negros Oh Tu é louco Tomar fogando aqui os negros Esse foi o vídeo Joinha em favorito aí Pra me ajudar Ajudar o Brody aqui E é isso Fui Peraí Fui estiloso Tome Fui Pera Pera Acabar com a granada Fui